Olá, meus seguimores! Então, vamos mais uma videoaula falando, assim, pra quem é iniciante, os principais materiais que são necessários pra começar a decorar um chinelo, né? Lembrando, assim, a gente não precisa gastar muito, né? Pra tá começando nesse ramo. Então, vou dar algumas dicas aqui, espero que seja útil, né? Pra vocês que são membros aqui no canal, quem tá iniciando, bem-vindos aqui ao meu canal, Chinelos Nise. E espero que vocês estejam gostando aqui das aulas pros membros, tá? Deixem seus comentários, tá? Aqui no WhatsApp, aqui embaixo, tem como vocês deixar uma mensagem também aqui pra mim, no privado, que é o WhatsApp do canal Chinelos Nise, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, ó, uma tesoura. Tesoura todo mundo tem em casa, não importa o tamanho, né? A cor, o modelo, desde que corte, né? Eu gosto dessas grandes, ou uma grande, ou uma pequena, que nem eu tenho essa grande. E eu comprei essa pequenininha aqui pra fazer alguns trabalhos manuais, né? Que não precisa dessa tão grande. Essa grande é bom pra cortar uma lonita, um trabalho mais... É... Que exige um pouco mais de força, né? Pra cortar só o nylon, uma tesourinha pequenininha, até tesourinha de unha. Tesoura é uma coisa que todo mundo tem em casa, gente. Não importa a marca, nem a cor, nem o modelo. Um alicate desse. Tem uns fornecedores de materiais que já vendem o kit. Esse alicate, com esse aqui vazador, e mais um outro do bico fino. Esse aqui é do bico achatadinho. Eu gosto muito desse. Porque, além dele ser... Olha, é até velho. Muitos anos eu tenho ele. É... Ele tem umas cerdazinhas aqui, ó. Que ajuda na hora de segurar a agulha, pra puxar, pra enfiar na tira. Ou pra manusear algum tipo de trabalho. Que eu esteja executando no momento. Esse aqui é alicate vazador. Esse meu também, gente. Me desculpa a situação. Ele tá bem velho, ó. Ele tem vários pinos de corte, ó. Tem um grosso. Que serve pra pro ponto de luz. Fazer algum outro trabalho. Tem médio. Tem fino. O que eu uso muito é esse fininho aqui. E esse médio aqui, ó. Que tá até amassadinho. Tem o meu aqui, que tá até meio amassadinho. Tem um aqui, que caiu. Esse aqui, acabou caindo. Eu não achei a peça pra pôr de volta. Na verdade, eu preciso comprar outro. Eu uso muito esse aqui, ó. Que tá até meio amassadinho. Que é o que eu uso pra furar as tiras do chinelo. Pra colocar aqueles cabedais de pino. Auxilia muito. O fininho, eu gosto de furar a tira do chinelo. Pra passar a agulha. E como eu tenho cisto no pulso. Esse me ajuda muito. Esse maiorzinho aqui, serve pra pôr ponto de luz no solado. Esse bem grandão aqui, ó. Pra pôr ponto de luz no solado. Tem alguns vídeos meu aqui no canal mesmo, que eu ensino. E aos poucos, eu venho dar algumas dicas pra vocês. E aqui, a nossa fiel companheira, né? Que é a agulha. Que tanto serve pra fazer bordados. Executar fazendo as tiras. Né? As tramas. E aplicar. Dar um ajustezinho. Quem não tem uma agulha em casa, gente. Toda... Toda... Um todo bom ar tem uma agulha. Então, gente. Eu não sei a numeração das agulhas. Vocês vão me perdoar. Mas, vocês observando aqui. Eu tenho de vários tamanhos. Esse maior... Essa maior, eu gosto muito. Que eu passo fio acetinado nela. Essa, mais ou menos, eu gosto de fazer... As tramas, né? Com pérolas. Essa bem miudinha, quando eu vou fazer um trabalho que vai muita pérola número 3. Eu acabo amassando a pontinha do nyle e tento, ó. Passar nesse buraquinho bem pequenininho aqui. Que ajuda e não quebra tão fácil. É... Não quebra tão fácil a pérola número 3, né? Que a pérola número 3 é igual a miçanga. Eu não trabalho com miçanga, gente. Mas, admiro muito quem trabalha e põe num vidrinho assim, ó. Tudo vocês compram. Vários tamanhos, agulheiros. Vai pondo aqui dentro. Né? Que agulha é uma coisa que a gente usa muito. Perde, some. Ó. Às vezes, eu deixo até que eu uso mais com um pedacinho de fio aqui. Prendo aqui dentro. Que é... Às vezes, tem uma que você se dá bem com ela. Que você acha o máximo, né? E facilita muito o seu trabalho. Quando você lidar bem com uma pérola, um material que... Te ajuda, facilita. Proporciona você... Tá trabalhando de uma forma melhor. Nylon, eu tô usando o 35 nos meus últimos trabalhos. Mas, eu já trabalhei com o nylon 40. Já trabalhei com o nylon 30. Então, vocês podem comprar. Aqui, esse aqui é 100 metros. Né? Mas, tem um menorzinho. Que é um rolinho assim, ó. Que é metade disso aqui. Vocês podem, pra quem tá começando, comprar um rolinho menor. Tá? Mas, quem quiser, tá economizando. Compra o grande. Quem se identificar bem com o artesanato. Sabe que vai usar bastante. Já compra logo esse grande. Mas, pra quem tá começando, compra o pequenininho. Né? Tem vários lugares que vende. Várias pessoas aqui vendem materiais também. Vende esse tipo de... De nylon. Então, ele tem... Quando eu comecei, eu comprei o 25. Bem pequenininho assim. Só pra testar. Né? Pra vocês que estão iniciando também. Né? Depois, vocês passam pra comprar o maior. Quando acabar o pequenininho. Você fala... Ah, eu gostei. Vou continuar no ramo. Compra o maior. Mas, pra quem tá começando, compra o pequenininho. Tesouro, todo mundo tem. Uma agulha, todo mundo tem. Depois, o alicate. Mais pra frente, vocês vão comprando. Tá? Mas, os materiais básicos seriam. Daqui a pouco eu falo qual é o básico. Vou falar os principais que é utilizado no artesanato, né? Então, o nylon, vocês podem comprar um rolo grande desse. Mas, pra quem tá começando, compra o pequenininho. Então, aonde vende? Muita gente aí no Face, nos grupos do WhatsApp. Quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, chama aqui também nesse WhatsApp aqui do canal. Que eu adiciono aos poucos, né? No grupo. E lembrando também que loja de armarinho vende nylon, tá? Todos esses itens que eu tô mostrando. Agulha, alicate, tesoura. É loja que vende linha de crochê. Que vende tinturas. Vende também nylon menor, tá? Eu acho que vende o menor. O maior, eu acho que não, né? Ah, o segundo passo. Já comprou os utensílios, já comprou o nylon. As pérolas. Vou mostrar aqui um pouco das pérolas mais usadas. As numerações, né? Olha aqui, gente. Quem não quer comprar muita coisa, não sabe se vai lidar bem, se vai ter muita aceitação onde vocês moram. Já vai sair muita. Compra pacotinho aqui, ó. Esse pacotinho aqui, eu acho que é 50 gramas, se não me engano. Essa aqui, miudinha, é a número 3. A gente usa muito. Eu, quando eu compro, eu compro bastante, tá? Mas aqui, eu resolvi mostrar os pacotinhos. Que tem pessoas que vendem assim, ó. Menos quantidade. Porque, às vezes, você quer fazer só um trabalhinho, não quer comprar meio quilo, né? Aí, você pega e compra, né? Menos. A número 3, apesar que usa mais, mas a cores primárias que eu costumo comprar é branca, preta, vermelha, azul, amarela. São cores primárias, né? Que preto, né? Que tem os chinelos que as pessoas pedem muito. Então, tem pérolas número 3, tem pérolas número 6 também, ó. Pequena quantidade. Aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Número 6. Se não for... Ai, não sei se é 50 gramas aqui ou se é 100 gramas. Mas tem lugar que vende até menos. Um pacotinho aqui de assim, ó. Da pérola 6, ó. Só pra vocês iniciarem, tá? Ó, número 8. Menos quantidade, entendeu? Pra quem não quer investir muito, tá com medo, ou quer ver se tem saída, compra um pacote assim. Acho que esse aqui deve ter umas 50 ou 100 gramas. Ó, e esse aqui, que é o maior, esse aqui tem meio quilo de pérolas. Essa daqui é a número 10, tá? Então, são os números, as numerações de pérolas que saem muito, tá? Ó, começando pela menor, ó. 3, 6, 8 e 10. Eu aconselho que vocês comprassem um pouquinho primeiro pra quem tá começando. Agora, se você já manja bem, já tá decidida, é o que você quer, compra de 100, 100 gramas, então, né? As cores que saem mais é branca, vermelha, preta, amarela. Essas cores de chinelos básico, né? O pessoal geralmente pede muito preto e branco. Então, começa primeiro com os chinelos preto e branco, tá? E esses pacotinhos, assim, é baratinho. Com pouco, você consegue ir fazendo um trabalho e concluindo aí, ganhando clientela e fazendo mais, cada vez melhorando e aprimorando. Os fios acetinados que eu costumo usar, eu uso esse aqui, ó, de 1 milímetro. Não tenho a marca dele que acabou rasgando, ó. Mas é um fio de ótima qualidade. Quem não puder comprar um rolo grande desse, compra assim, ó. Aqui, aqui vem 12 metros. Não sei se é 10 ou é 12 metros. Tem lugar que vende assim, já enroladinho, desse jeito, ó. Tá até com o furinho aqui da loja, ó. Vocês podem comprar o rolo, né? Que economiza, que tem mais, né? Você usa pra outras coisas ou assim, que vem entre 10 a 12 metros. Aí, você usa pra um trabalho, acho que nem sobra muito, né? Pra vocês ir testando e conhecendo o trabalho e aprendendo aplicando os cabedais. Que eu ensino muitos aqui no canal como aplica cabedal, né? Eu vou dar uma aula especial aqui também, ensinando mais detalhado, né? Com mais calma, talvez, mais pra frente, né? Então, vocês têm várias opções. Eu vou comprar bastante, já aguarda aí pra eu estar comprando toda hora. Porque a gente paga frete, às vezes não tem perto da nossa casa. Ou assim, ó. 12 metros. Ou também, falar um pouco das mantas de strass, ó. Manta de strass, eu uso muito a prata e a dourada. Por isso que eu compro assim de rolinho, ó. A prata e a dourada é a que mais sai, né? Agora, tem preta, tem de outras cores também, muito bem aceitável. Todo mundo não vive sem essas mantas de strass. Quem não pode comprar o rolinho, tem lugar que vende essas tirinhas assim, ó. De quatro fileirinhas e vende também de três. Facilita também pra quem quer fazer só um trabalho. Quer ver se tem aceitação, né? Se vai lidar bem com o artesanato, com esse tipo de trabalho, né? Compre uma tirinha assim, pra testar, pra aprender. Não é caro, gente. Lembra esse rolinho aqui? Se eu não me engano, é entre 15 a 20 reais esse rolinho. Que eu já não lembro, faz um tempinho que eu comprei. E essa tirinha aqui é super baratinha. Ou vocês compram o rolinho, corta e tira. Também, né? Mas eu tô mostrando aqui que vocês podem comprar pouco. Tipo assim, compra uma tirinha disso, um pacotinho de pérola, um pedacinho de fio, um alicate. Porque acho que tesoura todo mundo tem em casa, uma agulha. Aqui já tá, bem dizer, quase o básico. Não é esse tamanho número três, né? Um pacotinho aqui, número seis. Faz uma traminha simples no chinelo. Coloca no chinelo. Ou faz um lado uma traminha, um lado põe um pouquinho de strass. Então, meus seguimores, agora eu vou falar um pouco de chinelo. Chinelo, não precisa ser... É... Esses muito caros. Vocês podem começar com essas marcas mais simples, ó. Esse aqui é um chinelo similar, que a parceira aqui do meu canal vende, tá? Uma borracha muito boa, bem aceitável. E as cores? As cores eu... Eu aconselho cores básicas, tipo... É branco, preto... Então, cores básicas, né? Branco, preto... O pessoal gosta muito de vermelho... Amarelo... Azul... Verde, rosa... Mas pra quem tá começando, gente... Eu aconselho... Comprar... Divulgar primeiro. O pessoal gostar desse modelo, vai... Você pôs no status. A pessoa fala... Ah, eu gostei daquele branco que você pôs. Tem como fazer em preto? Ou gostei daquele preto? Tem como fazer em branco? E outra coisa... Aqui eu tô mostrando o chinelo slim. Mas pode ser o chinelo top, tá? Esses chinelos, ó... É a parceira aqui do meu canal, que vende. Ele não é essa marca famosa. Vocês podem começar com essa marca. Ou a não ser que tenha cliente que exige, que quer aquela marca lá famosa, que eu nem vou falar aqui. Aí vocês compram. Mas pra quem tá começando, tá treinando... Compre essas marcas mais simples, que são tão boas quanto a famosa. Ó, tem da tira fina, tem da tira grossa. Ó, tem o flat, que é da tirinha mais curtinha. As mocinhas gostam muito desses modelos aqui, né? Que é a rasteirinha aqui da tirinha mais curtinha. Né? Que acomoda muito bem no pé, né? Eu não sou tão mocinha. Amo esses chinelos que é da corrinha curta. Ó, ela tem infantil. Tá? Ela é outra pessoa aí que venda também, né? Que aqui no curso eu não quero tá falando muito de... Das pessoas citar nomes, né? Vocês têm a opção de escolher com quem vocês queiram. Mais próximo à casa de vocês. É lógico, quem me chamar no meu WhatsApp, né? Aqui, eu passo o contato dessa parceira que vende, ó. Pra vocês terem um problema. Mas a cor que sai mais, gente, geralmente é preto. E a numeração é entre 35, 36 e 37 e 38. Então, pra quem tá começando, compra primeiro um preto. Ou um parzinho branco aí no mercadinho perto de casa. Agulha e tesoura, todo mundo tem, ó. Um alicate, uma loja de material de construção. Vende, compra uma agulha, um alicate, um nylon que não pode faltar. E um pacotinho de pérolas. Isso aqui já é o básico. Você faz uma traminha, costura em cima do chinelo. Usa no seu pé. Comece a divulgar, assim. Eu comecei assim. Eu fiz um primeiro pra mim. Depois fiz um pra minha filha. Depois comecei a divulgar no meu Facebook. No meu WhatsApp, pra minhas amigas, pros meus amigos. Começaram a gostar, a se interessar. Foi quando eu peguei gosto, né? Comecei a fazer. Lógico, eu tava precisando de uma renda extra em casa. Precisando ajudar. Eu tava grávida, esperando meu quarto filho, né? E foi assim onde eu comecei. Chinelo não precisa ser o slim. Pode ser o da tira mais grossa. Então, ó, com bem pouco, por exemplo. Vai um chinelo que custa uns 15 reais. Por exemplo, tá? Esse pacotinho de pérola. Eu não sei quanto que é, mais ou menos. Tesoura todo mundo tem. Você já não vai comprar. Comprar um nylon pequenininho e arregaça a manga, gente. Vamos fazer um chinelinho aí. Depois você vai pegando o gosto. Vai vendo que tá vendendo. Aí vocês vão aprimorando, né? Comprando já um pacote maior de pérola. O rolinho maior de strass. O rolo maior de nylon. Outras cores de pérolas. Tamanho, tipo. Que tem vários tipos de pérolas também. Tem craquelada. Tem leitosa. Tem tudo que é jeito. Tudo que é jeito tem de pérolas, né? E começa com um pouquinho assim. Quer começar? Começa com um pouquinho assim. Super dá certo. Aí vocês vão entender. Se vocês vão gostar mesmo do ramo de chinelo. Espero que sim. E venham aprender muitos vídeos aqui no meu canal. Eu ensino como fazer uma traminha. Vou ensinar aqui para os membros também. Uma traminha simplesinha. Assim. Com um pacotinho desse de pérola. Um pacotinho desse aqui. Que eu acho que é 100 gramas. Eu acho que dá umas três traminhas básicas. Básicas. Sem muita frescura. Muito enfeite. Entendeu? Aí vocês compram um pacotinho de pérola número 3 e número 6. Da mesma cor. Né? Ou podem também brincar com as cores, tá? Então essa é a dica de hoje, gente. Os principais materiais. É lógico que tem gente que... Que prefere comprar uma maleta assim, ó. Com pérolas com várias cores. Vários tamanhos. E numerações variadas, né? Aí também é opcional. Quem também quiser comprar a maleta de pérolas. Vocês podem chamar aqui. Eu menciono quem vende. Aonde vende. Vocês mencionar que viram aqui no meu canal. As pérolas também, tá? Vocês tudo podem estar chamando aqui. Que eu passo contato com o maior prazer aqui pra vocês. Aonde comprar, tá bom? Então essa é a diquinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seja útil, né? Aí pra quem tá começando. Né? Quem puder divulgar meu vídeo. Compartilhar aí. Também fico muito grata, tá? Muito obrigada a todas. Fiquem com Deus. A todas e todos, né? Fiquem com Deus e boas vendas. E se inscrevam aqui no meu canal. Que tem um monte de conteúdo legal aqui pra vocês.